Domino pra trás, virou, Tyson dominou, tabelou, voltou pra trás, pode marcar, atenção, chuteou pro gol, bola passa, bola passa, é gol, 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 gol! Gol, Shakhtar! Toque rápido, envolvente da equipe do Shakhtar, chute forte, tentou a defesa, Fabio não conseguiu. Teixeira! Inaugura o marcador, Teixeira foi quem chutou pro gol, quando eram decorridos agora 14 minutos do primeiro tempo, 1 a 0 pro Shakhtar Arthur. É que teve a trama pelo lado direito, entrada da área, cerna! Vai tentando, Cruzeiro, Ju de Bar, quem sabe em máquina, lá vai o garoto, penetrou, perigo, invadiu, chuteu no gol, batou lá, ganhou, voltou, vamos agar, estudou, pra passa, gol, 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 gol! Gol! GOOOOOOOL! Cruzeiro! Futebol! 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 Sensacional, garoto! Que velocidade! Que impetuosidade do garoto! Penatrou, chutou forte, batendo o galero! Mandou o rebote, chutou para o gol! Fazendo o momento maior do futebol! Belíssima entrada agora de Judivan! O garoto Judivan! Camisa!